Se o negócio é derrubado lá, para que esse pessoal vai em outro lugar? Não tem, gente, não tem. Eles querem anular propositalmente o Legislativo. Para eles, o Legislativo não deve mais existir. Isso só porque o Legislativo nem sempre é a favor deles. Porque se lá na Casa Suprema também não fosse a favor deles, eles iriam lá para tentar derrubar todo mundo. Porque eles gostam da baderna. Não pode contrariar. Eles não podem ser contrariados. Porque se não, se eles forem contrariados, eles levam a bola para casa. Quem já jogou futebol quando era criança? Você estava jogando ali, aí chegava o nerd, dono da bola, que não sabia jogar. Ninguém colocava ele no time. O que ele fazia? Eu vou levar minha bola. Ele pegava a bola dele e levava embora e ninguém jogava. Assim é a galera aí do PT, né? Se não tiver a favor deles, eles vão lá na mamãe reclamar. Oh, eles não aprovaram a nossa lei. Por que fizeram isso? Gente, se existe um poder que é para fazer esse tipo de análise, aprovar ou não, não aprovou. Não tem que estar indo lá chorar no colo da mamãe. Mas, infelizmente, eles vão lá e vão recorrer até tentar passar. Até tentar passar. Isso. É proposital para ferrar. Para ferrar tudo, gente. É proposital para ferrar tudo. É a tese da galinha, né? Tira toda a pena da galinha e joga um milhozinho para ela e ela vem acompanhando o cara que tirou toda a pena dela. Porque, como ele mesmo disse, se o povo tiver um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui, eles não vão apertar mais nosso botãozinho. Foi esse cidadão que está aí na tela que disse isso. Qual o motivo, qual o sentido dele tirar as pessoas da pobreza? Nenhum. Ele falou que ele não vai tirar, eles vão fazer força para não tirar o brasileiro da pobreza. O brasileiro estava saindo sozinho. Ele falou que ele pegou uma tampa, aí tem aquele monte de gente saindo assim, ele está empurrando a tampa para o povo não sair. Que é forçar o povo ficar, que é para o povo ir lá daqui a quatro anos e apertar o botãozinho dele.